Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo ao programa Um Novo Olhar, começando mais um programa e agradecendo sempre a sua audiência. Hoje o programa está imperdível, o tema hoje é sobre inteligência artificial. Nós estamos recebendo diversas dúvidas em relação a esse tema e quem está conosco hoje para falar um pouco mais sobre isso, esclarecer essas dúvidas, é a Alexandra Gracini. Boa tarde, Ale, bem-vinda! Olá, Michelle, uma alegria imensa estar aqui com você e toda a equipe técnica aqui junto com a gente, todos que vão assistir o programa e, olha, a gente está aprendendo junto, né? Então é um tema novo, tem muita coisa ainda para a gente aprender e a gente vai falar aqui hoje sobre inteligência artificial. E aí, já chegou na sua casa? Começa a pensar um pouquinho nisso. É verdade, esse tema também me atrai bastante, eu gosto de entender um pouco mais sobre isso e tem muita coisa nova acontecendo, sempre chegando informações novas, mas aqui a gente vai começar do começo, né? Que a primeira pergunta que tem aqui, que a Laura, lá de BH, ela traz para a gente, ela fala que ela tem escutado muito sobre a inteligência artificial, mas ela ainda tem dúvida. Então, afinal, o que é inteligência artificial, Alexandra? Pois é, né, Laura, essa inteligência artificial de que tanto se fala, né? Porém, é a capacidade das máquinas, né? Então, serem programadas e pensarem como seres humanos. É lógico que tem uma programação de elas reconhecem dados, informações, padrões, né? E como está num ritmo muito acelerado, tem se gerado, como a Michelle falou, muitas dúvidas, né? Porque ela pode ser aplicada de várias formas diferentes. Atualmente, o ChatGPT, que é uma plataforma de construção de textos, é um que vem sendo mais divulgado e é impressionante. Quando você coloca algumas informações, até poemas, nós já testamos numa reunião e até poemas, eles constroem, né? De uma forma, assim, muito precisa, muito perfeita. Então, aí começam, né, a se surgir aí as dúvidas. E a nossa intenção aqui hoje é justamente de trazer, né, um novo olhar, que é o nome do programa, né? Porque que a inteligência artificial não seja vilã, não seja mocinha, né? Mas que entender que esses caminhos, essas mudanças que estão acontecendo fazem parte da evolução da humanidade, né? Então, fazem parte da evolução e como é que a gente vai se adaptando, né? A essas mudanças. Pensando só, gente, que imagina, né? Que algumas décadas atrás nem celular existia. Linha telefônica, a gente estava conversando, ontem era comprada, a linha era comprada. Então, agora nós estamos num momento em que a inteligência artificial, ela começa, ela é programada, né? Para tomar decisões ali de forma independente, lógico que baseadas em informações. E é isso que também as pessoas estão debatendo muito, né? E é claro que vão ter influência sobre todas as áreas da nossa vida, né, Michelle? Tem muita coisa que está saindo sobre inteligência artificial, muita coisa que ainda está por vir, acho que a gente ainda está engatinhando nesse processo da inteligência artificial e tem muita coisa boa, acho que é importante o que você falou, né, Alê? Não pode também ser a vilã, porque tem muita coisa boa, é saber usar com inteligência, né? Muito bem, o Paulo do Rio de Janeiro, ele tem 60 anos e aí ele diz que ele tem muita dificuldade de entender essa questão da inteligência artificial, porque na época dele, ele fala que quando ele era adolescente, nem celular, nem telefone tinha, né? Telefone celular não existia naquela época. E aí ele pergunta, por que que é tão importante a inteligência artificial? Você sabe que enquanto eu estava escutando a pergunta, agora eu tive aqui um insight, né? Será que com a inteligência artificial processando o maior número de informações e mais rápido, não vai sobrar tempo no futuro para o ser humano viver de uma forma mais equilibrada, uma forma mais tranquila? Isso foi uma coisa que eu acabei de pensar agora, né? Porque assim, ela vem trazer avanços, né? Se pensar no avanço de tecnologia das máquinas, por exemplo, no museu do Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo, tem uma parte que ela vai mostrando, né? Toda a evolução dos aparelhos domésticos. Então, vamos voltando muito lá atrás, né? Lembrando que tecnologia é tudo aquilo que traz um avanço e tem uma utilidade. Então, né? Um garfo é uma tecnologia que é inventado para uma utilização e para facilitar o dia a dia. Então, a gente vai percebendo que conforme foram surgindo, né? Eletro domésticos mais eficientes, o perfil da mulher também foi se transformando. Então, a mulher também foi tendo ali mais tempo para sair para o trabalho, né? Exercer um papel profissional, porque aquilo lá vai evoluindo. Então, aqui no Museu do Ipiranga tem uma parte que mostra só essa evolução e quando eu estive lá, eu achei bastante interessante. A inteligência artificial, ela tem uma capacidade que o ser humano não tem, uma capacidade maior de assimilar informações. Por exemplo, para você, como foi citado aqui o chat GPT, o chat GPT, você coloca lá as palavras-chave e ele escreve o texto muito rapidamente, né? Então, assim, se você vai escrever um, se eu vou escrever um texto, por exemplo, eu demoro um tempo. Então, a inteligência artificial, ela vai significar nos próximos anos muitos avanços, principalmente na área da ciência. Imagina as cirurgias do futuro, né? Na área médica, na área dos exames, né? Então, tudo isso evoluindo ali numa rapidez muito grande. Como eu vi também uma reportagem em que já existe no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Chamado EMETI, os atletas já têm roupas programadas, né? Que fazem o quê? Que é, na hora que o atleta veste a roupa, ela vai identificando, por exemplo, se tem alguma região da perna do atleta que está com menor desempenho, se tem, se o pé está bem ajustado, né? Ao tênis que está usando. Então, já são roupas inteligentes, tênis inteligentes que vão trazer muitos avanços, né? Então, o que a gente vai falando, o que a gente vai, assim, reforçar bastante aqui hoje é de como a gente ter esse olhar inclusivo, né? Porque a evolução está acontecendo e a evolução também não dá saltos. A gente vê que as coisas estão acontecendo no seu tempo. E eu lembrei aqui também agora, né, Michele, que diz que nada é revelado aqui no planeta, né? No planeta Terra, se também não a espiritualidade não permite, né? Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Que os conhecimentos são revelados, né? De acordo com o seu tempo. Agora, é claro, o homem tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio de como que vai utilizar essa inteligência, esse avanço, essa tecnologia, né? A serviço da evolução do planeta. Tem muitas coisas ainda que serão reveladas para nós no momento certo. Então, agora é o momento de ter aí uma revelação da inteligência artificial, o chat de EPT, que eu também achei, assim, ele é... tem os prós e tem os contras, né? Dessa... é uma das ferramentas da inteligência artificial, mas como você colocou também, acho que é interessante, principalmente em questão da medicina, né? Eu vi que eles estão colocando, né? Fazendo microcirurgias com a inteligência artificial, pessoas que não tinham movimento, voltando a ter movimento, porque a inteligência artificial tá conectando neurônios, então, assim, é fantástico o salto que a gente tá dando em relação a isso. Ainda tem muitas coisas por vir, com certeza, acredito nisso, mas uma coisa de cada vez pra gente poder assimilar o que tá chegando agora, né? Muito bem, seguindo aqui, nós temos também a Andressa de Sorocaba, ela fez uma pergunta bem interessante aqui, Alê, ela questiona a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência natural. Qual que é essa diferença, Alê? O que diferencia, fundamentalmente, né? Essa inteligência artificial, que é uma inteligência das máquinas e que é nutrido por informações que nós humanos, né? Acabamos codificando, é essa cognição natural que a gente tem, que é informada, imagina, né? Pra gente chegar aqui, quantos bilhões de anos não demorou? Então, nós trazemos toda essa evolução de todos os nossos antepassados e também, quando a gente usa uma inteligência, a gente tá ali conectado a todo o nosso corpo, né? Então, tem emoções envolvidas, como a gente sempre fala aqui no Evoluir, tem o mental, tem o físico, tem o emocional, tem várias dimensões ali interagindo ao mesmo tempo, né? Então, essa cognição, ela é bem complexa. Então, nós, como seres humanos, nós somos complexos e toda essa complexidade e também essa ancestralidade que está nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? Tudo como o medo, né? Muitas pessoas têm medo da evolução, da inteligência artificial estar vindo com tanta rapidez, né? E é também um instinto de sobrevivência, né? É um medo de, puxa, será que as máquinas vão, né? Vão controlar o mundo, né? E também, Michelle, é uma coisa interessante porque tem muito imaginário. Então, nós, seres humanos, temos também muito imaginário em relação à inteligência artificial. Então, a gente coloca, a gente pode perceber, por exemplo, né? Que quando se fala dos robôs, os robôs, eles têm uma forma humana. Os robôs que processam, que atuam com a inteligência artificial. Então, tem uma forma humana, né? E, é claro, essa diferença entre os nossos sentimentos, essa complexidade, essa ancestralidade é o que vai diferenciando, vai nos diferenciando, né? E é importante bastante atenção mesmo, né? Porque se fala muito em substituição de emprego, informações ruins, né? Então, assim, no planeta, ainda estamos num planeta em evolução. Como a Delmar sempre fala nos programas dela, do átomo ao arcanjo, a uma distância muito grande, né? Então, a forma como a inteligência artificial vai ser aplicada é de muita responsabilidade, né? Outro dia, a gente estava conversando, inclusive, que há pessoas hoje, né? Que ainda não usam celular. Existem pessoas que só têm telefone físico ou usam muito pouco celular. E aí, o que acontece? A inteligência artificial já consegue copiar uma voz. Então, às vezes, você pode receber um telefonema com uma voz idêntica à do seu filho, à de um parente, que foi captada de uma rede social, porque a gente não fica postando. A gente posta, né? Então, a gente posta. Eu e você, né, Michelle, a gente tem vários vídeos postados. Então, copiar a nossa voz ia ser muito fácil, né? Então, tem já programas que mapeiam a voz da pessoa, né? E aí, ligam para a pessoa simulando como se fosse um sequestro. Então, é importante a gente saber disso. A gente ter consciência disso. Então, se manter informado, informada é muito importante nesse momento. Porque está indo num ritmo tão acelerado e tão rápido que a gente não consegue ver todas as variações, né? Mas saber o que está acontecendo e o que a inteligência artificial é capaz de produzir ou reproduzir ou transformar é muito importante. É muito bom refletir sobre isso, né? Porque é uma coisa que está tão em alta agora e a gente precisa cada vez mais ter essa consciência. E tem coisas que eu também acho que, assim, não vai substituir, né? A inteligência artificial não vai substituir muitas coisas. Ainda o contato humano, você conversar com alguém. Por exemplo, a profissão de terapeuta, né? Como é que a inteligência artificial vai substituir uma profissão de terapeuta que você precisa estar ali atento, estar junto, questionar, olhar no olho da pessoa. Então, tem algumas coisas que realmente eu acho que não... E aí, puxando também, né? Para o meu lado, o maçoterapeuta, imagina. Ah, como é que faz uma massagem? Tem as massagens ali com os aparelhos, pode mais... A massagem com mão, mãozinhas de pessoas é insubstituível, né? O toque é insubstituível. Muito bem, vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Já temos um pai preocupado aqui. O Carlos, de Curitiba, ele está preocupado já em como que a inteligência artificial vai afetar o dia a dia, principalmente dos filhos dele. Na questão mesmo do chat GPT, para realizar trabalhos escolares. Como é que fica isso ali nessa fase aí dos filhos, da criança? Então, já tem professores ali que conseguem rastrear, porque já tem, claro, gente, alunos entregando trabalhos escolares, né? Coloca lá no chat GPT, copia, cola e entrega, né? Então, isso já está sendo alunos, vocês que estão fazendo isso, os professores, já tem uma forma de identificar se foi o chat GPT que respondeu a pergunta ou não. E a grande questão é, a gente vai aproveitar isso, né? Para se desenvolver, né? Para desenvolver a nossa inteligência e usar isso a nosso favor? Ou será que a gente vai estagnar de alguma forma, né? No nosso conhecimento, no nosso aprendizado? Porque o chat GPT, ele responde aquilo que a gente pergunta. Então, uma forma de utilizar até na educação é integrar. Para integrar e utilizar aquilo de uma forma assim, que nem a gente fez uma vez numa reunião, uma experiência, né? Nós criamos um poema, quando eu falei do poema, um poema nós, pessoas, e as mesmas palavras-chave nós colocamos no chat GPT. E aí a gente leu para as pessoas e falou, então, qual foi que nós humanos criamos e qual foi que o chat GPT criou, né? E aí teve uma pessoa que falou, nossa, esse está muito perfeito. Teve uma pessoa que ela conseguiu identificar qual que era o que o chat GPT tinha construído, porque realmente o texto estava, assim, bem perfeito, né? E o que nós tínhamos feito estava ótimo, estava lindo, porém com algumas nuances diferentes. Então, tem uma questão de educar, de conversar sobre, de buscar informação. A gente está numa época, realmente, de buscar muita informação, de ler a respeito. Porque, como foi falado, como o imaginário vai longe, vai se imaginando que a inteligência artificial vai dominar o mundo, e aí vai, sim, instaurando, né, uma emoção de medo nas pessoas. É importante, né, para os pais que estão preocupados acompanharem os filhos, sentarem e conversarem. Uma coisa que eu escutei ontem que eu achei tão interessante, que foi falado assim, pare e escute o seu filho. Não suponha que você sabe o que ele está vivendo nesse momento na vida dele. Porque a sua adolescência foi muito diferente da adolescência do seu filho. O mundo era muito diferente, é verdade. Então, quando um jovem, um pré-adolescente, ou até uma criança senta e vem conversar, é importante a gente parar e escutar. Que nem, por exemplo, o bullying na escola, né, Michelle, na nossa época, era o amiguinho chegar ao amiguinho. Então, um xinga, né, falava umas palavras feias, né, e a xinga, e aí, assim, era feito o bullying, né, com palavras ditas. Hoje, o bullying é feito por mensagens, né, então, em grupos de WhatsApp, né, as pessoas, muitas vezes, às vezes, vão sendo hostilizadas. Eu escutei também que, numa escola, o que que aconteceu? As mensagens do WhatsApp, elas foram, o casal de namorado, eles estavam namorando, então, eles brigaram, depois que eles terminaram, o que que a pessoa, o que que o namorado fez? Pegou as mensagens dele com a namorada, ele copiou e colocou em grupos, tornou públicas. Nossa, e a menina, ela simplesmente parou de frequentar a escola, então, né, e tinha isso na minha época, não tinha, né, e o que vai evoluir daqui pra frente, a gente vai acompanhando, né, porque ainda nós estamos num tempo de incertezas, ainda não sabemos, mas sempre entendendo que, como tudo na vida, tem o lado bom, tem o lado, né, esse lado mais obscuro, que é desafiador, que a gente precisa acompanhar, e tem também aquelas situações que são neutras, tem algumas situações que são neutras. Pra mim, agora, pensando, por exemplo, hoje em dia, a gente recebe ligações que são por gravações, tá utilizando inteligência artificial, não é mais uma, dificilmente uma pessoa pega, né, e liga. Quando a gente recebe, por exemplo, de lojas, de divulgações, tem ali por trás uma inteligência artificial. Como a Michelle falou, não tá tendo ali o contato, né, de uma pessoa como uma pessoa, mas tá otimizando o tempo. Então, tá otimizando o tempo. Então, nessa evolução, provavelmente vai ter uma otimização de tempo, e que aí o ser humano vai ter mais tempo pra ser humano conviver, cuidar de si, cuidar da sua família, né, compilar o seu trabalho em menos tempo. Já imaginou, Michelle? Trabalhar menos e viver mais. Muito bom, quero fazer uma pausa aqui pra gente poder reforçar uma parceria que nós temos também com a FEL. Então, se você já tá se sentindo ansioso, inseguro, se você quer trabalhar também essas questões em relação à inteligência artificial, se você percebe que precisa ter também um acompanhamento profissional, até pra lidar mesmo com isso, pra lidar com essas mudanças, pra lidar com essas mudanças em relação ao seu filho, o Instituto Evoluir tem uma equipe que pode te atender com psicólogos, psicopedagogos, coaching, constelação familiar, uma série de terapias pra te ajudar nesses processos de mudança. E nós temos aqui uma parceria com a FEL que todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços. Então, entra lá no site institutoevoluir.com.br e fale que você faz parte aí do Clube Amigos da Boa Nova pra receber 15% de desconto nos serviços. E aproveito também pra pedir a sua contribuição pra que nos ajude a manter essa programação tão bonita da FEL no ar. Tanto da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que essa programação auxilia tanta gente. E você pode contribuir espontaneamente pelo PIX, pelo número 11972610272, ou se você preferir, também entra no site feal.colabore.org e lá você vai ter todas as informações pra você se tornar um sócio. Tá tudo ali explicadinho pra contribuir de uma forma muito segura e muito tranquila. E agora uma mensagem, então, final, Alê. O que você deixa aí? Um minutinho pra uma mensagem final. Eu já deixo aqui uma dica também que é legal de assistir o documentário O Dilema das Redes, que acho que trata bem, né? E isso, essa questão da inteligência artificial, vale a pena. E a sua mensagem final, Alê, por favor. Ah, esse é sensacional. Tem um também que é o Coded, C-O-D-E-D, Bias, que também tá no streamer que mostra aí os algoritmos, é incrível. Mas a mensagem final é isso, é trabalhar no, continuar trabalhando no nosso autoconhecimento, no nosso aprimoramento, porque é cada vez mais necessário, né? Assim como Jesus deixou as mensagens pra gente, quanto mais a gente se conhecer, menos medo a gente precisa ter, porque a gente vai sabendo como lidar com todas essas transformações e evoluções do mundo e apoiado, lógico, né? Nos conhecimentos, nos aprendizados, e buscando ali, né? O nosso evangelho, os nossos aprendizados, quando a gente precisar para nos apoiar. Maravilha! Muito obrigada, Alexandra, pela sua participação. Vamos retomar, sim, esse programa, porque ficaram outras perguntas aqui que a gente não respondeu, então a gente faz novamente com esse tema. E mande também a sua pergunta, entra lá no portal Mundo Maior pelo YouTube, todos os nossos programas estão lá gravados, se você quiser deixar um comentário, uma pergunta, uma sugestão, ficaremos muito agradecidos. Muito obrigada pela audiência de todos, obrigada a equipe técnica que está sempre nos auxiliando, Regina, Rogério, Júlio, a nossa querida produtora Thais Cabenguelê, e a todos que nos assistem e que nos ouvem até semana que vem. Uma excelente tarde. Você acompanhou um novo olhar. Um novo olhar.